Música Primeiro, deixar bem claro que não houve nenhum momento de PTU em Patinho. O que houve de alteração em alguns boletos, em algumas guias, é que na verdade a ex-prefeita, quando ela deixou a prefeitura antes, ela fez um redimensionamento, através de uma empresa, utilizando drones, ela fez a medida de várias casas do município de Patinho, fez um redimensionamento da planta. E esse impacto está acontecendo agora no ano de 2018. 40 mil municípios foram medidos novamente e vários deles foram alterados, por exemplo, que era um lote e hoje é um prédio de 3, 4 andares. Aquele que se sentir levado, que entender que não houve mudança na medida da casa dele, e que o aumento do PTU em relação a 2017 foi acima de 2007 que foi o TCA, é só procurar a prefeitura que as medidas serão feitas novamente. E aqueles que estão em antiplentes com o município, ou seja, que estão com o seu IPTU, com a NTBI, ou com taxas, ou com multas, inclusive de trânsito, multas referentes a multas ambientais, todas elas, tributárias ou não, poderão agora ser renegociadas através do REFIS, que nós estamos encaminhando para a Câmara Municipal de Patilho, onde você vai negociar aquilo que você está devendo, desde a vista com 99% de desconto nos juros, até 70 vezes a 100 desconto. Qual o nosso objetivo? É arrecadar sim o recurso, mas nós temos também o objetivo de dar àquela pessoa, àquele município, que está com vontade de pagar sua dívida e que está indo de plente, mas que não tem a condição para estar à vista ou pagando os juros, a condição também de ficar quítico com o município. E o compromisso que esse governo faz é que todo esse recurso será investido única e exclusivamente para a melhoria de qualidade de vida dos municípios da cidade de Patilho.